Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui! Visitamos mais um engenho abandonado em Tapes. Esses que são uma preocupação para a comunidade, apesar de fazer parte do patrimônio cultural da cidade, hoje são locais escuros à noite e servem de abrigo para diversos animais, como pombos e roedores. Na rua João Ataliba Wolf estão a maior parte deles. Esse mostrado na reportagem fica próximo à fábrica de calçados. No local, o que mais chama a atenção é o lixo depositado ali dentro. Sacos de arroz em decomposição, telha quebrada, tesouras de sustentação do telhado que desabou e muito mato. O que mais chama a atenção é parte de uma seringa, que acusa o uso do prédio por usuários de droga. Além disso, o local é propício para o acúmulo de água parada, uma vez que há potes e telhas quebradas. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.